e fala meus amigos ferreiro lutei com vocês dica rápido para te ajudar a escolher o melhor cavaquinho para você qual a largura ideal aqui da pestana é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo mas antes você não conhece nosso trabalho vou deixar o link na minha viu do nosso site acessa minha viu para você ver toda a tabela de preço lá no nosso site todos os modelos tudo atualizado fechou com a largura ideal depende sua mão for grande cumprir igual a linha assim tá vendo os dedos compridos dedo magrinho comprido melhor mais largo esse aqui por exemplo tá com 35 milímetros aqui na pestana o cliente tem a mão bem grande ele prefere porque fica mais fácil para montar os acordes se você tem a mão menor a mão padrão comum de todos os brasileiros ideal é 30 milímetros que é o padrão da maioria dos cavaquinhos se você tem uma mão menor 28 a 29 milímetros aqui na pestana não quer dizer que você tem a mão grande tem que ser 35 milímetros não esse aqui é um caso à parte que ele prefere a ideal para quem tem a mão grande entre 32 33 até 34 milímetros tá então fica bem bacana dica aí